Música Pessoal, esse vídeo vai ser bem curtinho, mas ele é necessário porque a gente sempre que faz alguma alteração aqui no canal eu entendo que é necessário a gente comunicar a vocês, a nossa audiência que tem tanto respeito e tem me acompanhado aí muitos de vocês desde o começo do canal Bom, é um mês novo, a gente está no dia 2 de maio e posso dizer para vocês que tem sido bastante apertado produzir conteúdo 3 vezes por semana eu assumi um novo papel agora na minha vida profissional, na minha carreira profissional fora do YouTube, estou muito empolgado com isso é uma coisa que enquanto eu estou gravando, só eu e o Rafa sabemos e enfim, espero que até essa data em que esse vídeo saia, mais pessoas já saibam mas com isso eu vou ter menos tempo disponível para produção de conteúdo eu entendo que às vezes a gente precisa dar uma desacelerada o momento às vezes pede isso e às vezes a gente desacelerar ajuda a gente a ir mais rápido, a crescer mais então até imagino, é um feedback que eu recebi de algumas pessoas de Tiago, tem muito conteúdo saindo muito rápido tem 3 vídeos no canal, às vezes fica difícil para assistir todos e com isso então a gente vai dar uma reduzida na quantidade de vídeos por semana ao invés de 3 vídeos por semana, a gente vai passar a ter 2 vídeos por semana a partir de agora a partir dessa semana já e também o dia em que os vídeos vão ser postados vai mudar a gente vai passar a ter vídeo agora todo domingo e toda quinta-feira então os novos dias de postagem aqui no canal serão domingos e quintas-feiras já a partir dessa semana, perfeito? então esse vídeo aqui está saindo no domingo, dia 2 de maio então é um dia que a gente já tinha no nosso calendário antes mas agora o próximo vídeo vai ser na quinta-feira e será assim o calendário de agora em diante por um tempo indeterminado, perfeito? se a gente vai voltar a postar 3 vídeos lá na frente, se a gente vai postar 4 vídeos, vídeo todo dia aí a gente vai falar de novo conforme a vida for nos tocando por enquanto a gente vai ficar então com 2 vídeos por semana todos os domingos e quinta-feira aqui no canal de As Gomes com isso eu vou ter mais tempo também para pesquisar conteúdos legais conteúdos interessantes que eu gosto e que vocês gostam para continuar trazendo para vocês aqui no canal então não, não chorem, não se desesperem o canal de As Gomes vai continuar e não acabou a gente só vai realmente mudar aqui a frequência, mudar algumas coisas fazer alguns ajustes no que a gente precisa fazer nesse momento ah, eu queria saber também se você quiser sugerir algum tema seja ele qual for, comenta aqui embaixo porque toda ideia é muito bem-vinda aqui no canal como você já sabe há muito tempo, perfeito? bom, eu falei para vocês que o vídeo ia ser bem curto e ele foi curtinho o vídeo de hoje é esse então pessoal mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês de sempre e vocês já sabem, só vai Just Go, Just Gomez be free 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 Obrigado.